Espaço Novo Móveis e utilidades domésticas para o seu lar na cidade de Sarandi, na Avenida Cuiabá 1239, Loja 1, no Jardim Esperança, telefone 3274-1230 e na Avenida Londrina 1247, a Loja 2, no Jardim Independência, telefone 3035-4496. Espaço Novo Móveis, móveis e utilidades domésticas para o seu lar em Sarandi.